Música 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 Tá errado, tá erradaço Música 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 Vocês são burros, ah não Eu e ele errou, vocês não sabem fazer uma música Eu nunca fiz tiktok, eu nem tenho tiktok Música 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 Fala galera do nosso canal, Juninho na área E bora, hoje é tiktok, lança ai Música 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 Fala rapaziada eu sou o Mateus Hoje é um Tiktok então vai Música Tá bom, né? Só assim não, galerinha. E agora? Tô tocando. Ai, continua. Eu sou o Lucas Manela e eu vou apresentar o Tik Tok. Meu Deus. Meu Deus, fez isso normal. Só girou. Só girou. Então vamos começar o desafio do Tik Tok de hoje. Quem perder vai ter que pagar uma dancinha, né? Vocês viram que ninguém aqui sabe dançar. Aí o que acontece? Foi o único que ficou bom. Já se fode no Tik Tok. Já se fode no Tik Tok. Por quê? Porque vai ter que fazer a dancinha. E sempre vai ter que ser dancinha. Vergonhoso. Primeiro desafio pênalti. Quem errar primeiro e os outros quiser. Ah, a galera entendeu. Bora. Muito like, se inscreve no canal. E goleiro aí mais uma vez te apresentando. Fala o teu Instagram, caralho. Ele fica assim, ó, pra mim toda hora. Fala meu Instagram. Põe meu Instagram. Fala meu Instagram. Põe meu Instagram. Botou no vídeo conto que eu tô louco? Não colocou. Graças a Deus, Chima. Boa. Fala galera, meu nome é Felipe Andrade. Sou goleiro do São Bento, do Sub-20. Ninguém perguntou isso. Só perguntou o seu nome. E o teu Insta? E o teu Insta? Meu Insta é... Ele é Goiânia, aquele cara lá. Ele é Goiânio? Fala igual o cara lá. Eu sou mineiro, rapaz. É, mineiro. Fala igual o... Igual demais da conta. Bagum demais da conta. Fala, eu sou o Sérgioão Berroteiro. O Marco Berroteiro. Falou de ouça. Felipe Underline, Underline 30. Segue lá, rapaziada. Vou cortar, Chima. Chima, corta. Pô, você tem que trocar. Como é que a galera, galera? Felipe Underline, Underline, Underline. Ele falou isso. Felipe Underline, Underline, Underline 30. Puta merda, não dá, cara. Meu Chima, entende? Primeira tentativa, rapaziada. Vou começar. Ai, 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 ai. A única tentativa. Não vou pagar dançar nenhuma, não. Errar, errar. Eu tô torcendo pro Batilhos Errar, que ele dança a ferro. É, ele dança bem, mano. É só todo mundo fazer. Vai, o goleiro pega muito. Vai, você. Vamos lá, galera. Penalidades máximas. Eu não tô a fim de ficar dançando pra vocês, não. Ninguém quer ouvir você falar. Posso ser chitar. Tá bem longe. Não vai. Lógico que não vai. Quase que nem ruim. Penal de I.H.O. Mano, que merda, velho. Ninguém vai acertar, velho. É só que você viu que tá sendo puro. Mano, ó, seguinte. Se só eu fizer, eu vou escolher quem vai pagar. Ah, mano. É. É o novo jeito do Juninho, já sabem, né? Vamos embora. Vai dançar, vai dançar. O Juninho vai dançar. Ele concentrou. E ele vai errar. Já acertou. Já acertou. Já acertou. Eu vou caralho. Eu vou caralho. E aí, não é. Não é. É comigo sim, não é. Olha onde ele pegou. O cara pegou. Ninguém pegou de pênalti dele, ninguém. 4, ele pegou 4. Vai, escolhe alguém pra dançar. Escolhe alguém pra dançar, vai. Você merece. Um só? Eu mesmo. Vou dar uma dica. Vai, é de nós quatro. Seu Rossini. Não tem como, eu não sinto. E aí, ó, a gente vai escolher, né? Não adianta pegar uma legalzinha. Essa que tá na moda. Deixa eu ver como é que é. Você só vai ter uma vez. Ó, vou botar a música aí, você vai dançar. Filma ele aí, que ele vai ter que postar. Meu Deus, duro, duro. Meu Deus. Ele vai passar vergonha pra caraca, velho. Tem que postar esse problema. Pode postar, já posta agora. Bom, vai. Próximo desafio agora. Chute da entrada da área. Falta, hein, galera. O que é que eu tô? 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 Volta, volta. Volta o caralho. Tô muito feio. Não, volta, pode falar aí. Volta, vai, volta. Vai, os caralhos. Mudou, 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 mudou. Não volta, galera. Próximo, vai. Bateu. Mas aqui eu vou pular. Aqui não passa. Ó, olha o tamanho que eu vou pular. Olha o tamanho. Olha o tamanho que eu vou pular, ó. Por mais da barreira. Ainda baixei. Ainda baixei. Ainda baixei. Passou pro seu lado aqui, ó. Agora me bateu os meninos polêmicos. Não valeu porque nós saiu, né? Ó, parabéns. Você mandou bem. Agora o Matheus, como merecido, ele ganhou o desafio, vai escolher entre os dois. Entre eu e o Lucas. Quem sei quem é que dança. Ferra o Junior. Ferra o Junior. Juninho. Juninho amarelo agora dançou. Dançou não. Vai dançar, né, galera? Vamos escolher uma coisa bem vergonhosa pra ele. Uma rebolana, rebolana, assim. Rebolana, rebola. Não, rebola. Pussy. 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 Pede aquela lá. Pede aquela lá que a menina ia ficar rebolando no chão, assim. No chão. Peraí Carta. Eu não sei. Estou desesperado mais um pouco. Vai, de novo. Aê, galera, que bom, 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 bom. Tá, agora sai na janela, vem. Puta que vergonha, isso aqui eu não vou postar. Pode postar, eu postei a bio. Mas eu não sei, cara. E vai ter que postar assim, vai passar vergonha, casinha. Tá, vai passar vergonha. Eu não sei. Vai, Matheus. Ficou bom. Vai ter que postar, salve, posta. Então, rapaziada, vai. Vai, menino de cara, pô. Tá aqui. Então, rapaziada, muito like nesse vídeo, já viu o Tik Tok, vai ter a parte 2, comenta aqui bastante que a gente vai fazer um crush do Tik Tok. Ui, rapaz. Vai, te fulgou. Eita, namorada. Você tem o Tik Tok? Não. Você não olha o Tik Tok? Não, sim. Você não tem uma de mina bonita que dança? Tem nada. Ah, mentirou. Tá rindo ali, galera? Olha ali. Não, acho que não. Então vai, pra encerrar, a gente vai dar um tchau pra vocês diferente. Vai. 3, 2, 1 e vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Que bosta, hein, goleiro?